Fala, filhotes! Agora vamos começar uma sequência de aulas que são mais diretas e mais rápidas, focadas para o teu vestibular. Imagina que você vai estar fazendo a revisão final de biologia comigo aqui no canal. Indiquem para os amigos de vocês que aí o canal cresce mais, bomba, e a gente faz mais aulas para vocês. A nossa dica hoje é de citologia, não é isso? Você lembra comigo que uma célula é dividida em três compartimentos. Vamos lá? Tem o envoltório, que é a membrana plasmática, tem o citoplasma, correto? E tem o núcleo, que é onde fica o DNA, é onde fica o material genético. Eu quero falar hoje sobre o citoplasma. É imerso no citoplasma que nós vamos encontrar as organelas ou organóides citoplasmáticos, ok? E eu quero que você divide as organelas em duas categorias. Existem aquelas que são envolvidas por membranas e as que não são. É só aprender assim, ó. Tem duas organelas que não são envolvidas por membrana. É o ribossomo e o centríolo. As demais são todas membranosas. Fecharam? Vamos fazer uma revisão rápida, direta aqui, da função das organelas. Vamos lá. Vamos começar com a mitocôndria. As mitocôndrias têm o papel de promover a respiração celular. Ou seja, eles promovem a combustão da molécula de glicose e assim conseguem produzir energia na forma de ATP. Então, uma célula muscular tem uma enorme necessidade de um número grande de mitocôndrias. Quando eu malho, por exemplo, o número de mitocôndrias que tem na minha célula muscular tende a aumentar para satisfazer o gasto energético da célula. Fechou, filho? A segunda vai ser o plástico. Bom, os plastos, nós temos duas categorias grandes. Tem plástico que tem pigmento para fotossíntese, ok? E tem plástico que não tem pigmento para fotossíntese. Um plástico com pigmento são os cloroplastos. E o pigmento se chama clorofila. Ele realiza fotossíntese, ou seja, ele produz açúcar a partir de energia da luz, ok? Mas existem os plastos que não tem pigmento para fotossíntese. São os chamados leucoplastos. A missão deles é promover armazenamento de substâncias. Por exemplo, quando a gente come soja, você sabe que é um alimento que é rico em proteína. Essas proteínas estão armazenadas no interior de leucoplastos. Deu para entender? Muito bem. Lembra agora do retículo endoplasmático. Vamos lá. O retículo endoplasmático liso, ou agranular, é aquele que não tem ribossomos aderidos na membrana. Fechou? São três funções básicas dele. Um, promover desintoxicação. Dois, armazenamento de cálcio, que vai ser usado, por exemplo, em células musculares, na contração. Tá bem? E três, é o retículo liso que produz os lipídios esteroides, entre eles, os hormônios sexuais. Testogenerona, o estrógeno, a progesterona. Tá bem? Vamos lá. O retículo endoplasmático rugoso, ou granular, ou ergastoplasma, é aquele que tem ribossomos aderidos. Então, se tem ribossomo, a função dele é produzir proteínas. Mas cuidado! Toda proteína produzida pelo retículo rugoso são proteínas de exportação. Isso quer dizer que elas são produzidas na célula, mas vão atuar fora da célula. Um exemplo disso, os hormônios proteicos. A insulina, por exemplo. O GH, que é o hormônio do crescimento. Fechou, Fico? Agora vamos para o complexo Golgens. O complexo é como se fosse o correio. O que ele faz? Ele recebe as substâncias, empacota, envolve o vesícula, e exporta para fora da célula. Deu para entender? Por exemplo, o hormônio insulina. A insulina é produzida, é uma proteína. Então, ela é produzida pelo retículo rugoso. Mas quem empacota a proteína insulina e secreta para fora da célula é o complexo Golgens. Fechamos isso? Outra função do complexo Golgens é formar uma outra organela. O nome é lisossomo. Os lisossomos são vesículas que têm enzima digestiva. Então, está explicado já. Se tem enzima digestiva, ele promove digestão intracelular. Fica atento para um detalhe, filho. Os lisossomos estão presentes só em células eucariontes e animais. Não há lisossomo em célula vegetal. Isso é bem interessante para a prova. Tudo bem? Outra coisa que é bom ficar atento. O lisossomo promove digestão na célula, não é isso? Então, essa digestão se separa para mim, tá? Se a célula estiver comendo alguma coisa que já fazia parte do seu conteúdo, a gente chama de autofagia. Se a célula está digerindo alguma coisa que veio de fora da célula, que é estranho a célula, chama heterofagia. E se a célula está promovendo a sua autodestruição, é chamado autólise. E se essa autólise tiver programação genética, a gente chama apoptose. Pegou o resumão? Agora vamos para os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas que também são vesículas e têm enzimas. Só que as suas enzimas não são para digestão, são enzimas para desintoxicação. Tá claro isso? Outra coisa legal, filho. Os peroxissomos estão presentes nas células animais e nas vegetais. Inclusive, toma nota, nas células vegetais, o peroxissomo é chamado de glioxissomos. E ele tem o papel de quebrar lipídios em glicídios, lipídios em açúcar, que vai ser usado como fonte de energia durante a germinação dos vegetais. Ficou atento? Bora fechar o resumão? Vamos lá. Os centríolos vão ter três funções básicas. Primeiro, os centríolos são formados por microtúbulos. E esses microtúbulos vão fazer parte do fuso acromático na divisão celular. Então, o centríolo participa da divisão. Outra, os centríolos também formam os cílios e formam também os flagelos, que participam da locomoção celular. Fechou? E centríolo também faz parte, forma, o citoesqueleto, dando organização para a parte interna da célula. Além de dar forma para a célula também. Fechou, filho? Por último, agora, os ribossomos. Ribossomo é aquela organelinha que faz a síntese proteica. Inclusive, aqui no nosso canal, vamos colocar uma aula sobre síntese proteica, que eu quero que todo mundo assista para ficar legal com isso na cabeça. Fechou? Gostou do nosso primeiro resuminho? Então, dá um like e indica para a galera que nós vamos gravar um por dia. Um beijão!